Música 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 Pensei que tinhas ouvido Apá, não me apercebi Sei lá Dá pausa Hã? Respira em fundo Opa Não acredito nisto Música 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 Foda-se, pediste paulo de pa Música Música Respira Não estão Não estão a afetar Já não vi Estão queres chegar a Jango Tetris Rampa Nossa Qual p*** aqui Veja onde Casa 1, casa 2 casa Saiu, outro, tinhas outro Música Música Estava casa Música 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 Que absurdo Com escadas Epa Epa A gente boa Olha, afinal está gay Fala Está aí à frente, está à frente Música Ai, clipem isto Clipem isto, por favor Oh André, André, André André, André O André não está aí 3 escadas 1 escadas Ganham escadas Passou um Outro Outro, dois Outro, cestos Estou tudo cego Está nos cestos Está nos cestos Morreu o cestos Meio Bora, vem caralho Bora, pipa Obrigado Cross, estão estacados Xuxa, outro Fica, fica Fica, fica Fica, fica Fica Que puta de spray Vou botar outra aqui Estou em CT, estou em meu ticket. 2 CT. Falhei tudo, não acredito. Está conectado, bem. Você não beija um gajo. O que é isto? Não faço nada. Tens que eu? Não. Está a flores? É isso. Gajo dentro. Vem aqui close. Vem aqui close. Queres com ele por cima da janela? Não, não, não. Ok. Oh, não, não, não. O gajo, o gajo está... É um dos noobs, meu. Não vai. Está um gate. Morreu. Wtf, o gajo está de pista. Gate? Ali. Molei, molei ali. Gate. O Badel vê o metralho a mim para o CT. E vamos lá. Olha, sabem como é que a nossa team se vai chamar a seguir? Team Orvalhos. É as pingas. Eu não sei. Eu não sei. Tem uma bola. Está boa. Você está boa a combo. Está no site, está no site, no meio do site, no meio do site, no meio do site. Tens que matar. Tens que matar. Ai meu Deus do céu. Alguém que tem uma. O B estava tão fácil e ainda matei os dois de Borla. Alá, cara. Eles também tentavam rodar, não? Não, não sei. Desculpa, a outra é B. Isto é B. Eu tenho a sensação que isto é B. Flacha a piscina, flacha a piscina. É B, povo. É B. 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 Não sabemos. Está a piscina. Calma, calma. Opa, maluco. Oh! Eu não acredito que matei eu. Dá-me esse. Dá-me esse. Eu não acredito... Não. Eu não acredito que isto resultou. Opa. Ai... Essa é a spot. Siga a puxar a banana. Eu sabia. Já teve nada bom. Estava outro no VS. É algoi mais fácil. Oi... Boa... É... É isso aí. Fá faltando essa. Só para acabar em grande, não é? Obrigado, AF. Hoje só devo de ir face it. Oh, como assim? Opa, vocês são uma espécie, vocês ainda não esquecem. Fá faltando. Fá faltando. Fá faltando. Fá faltando. Fá faltando, fá faltando. Fá faltando, fá faltando. Olha, eles parecem que era para a smoke do Kondekper e matei. Mandei single. Eu disse, o Wastel matiz até amanhã antes de o Matatrinho. Fá faltando. Houve depósito. Confira a casa. Ai gundi... Estou loungue, não scoffam. Hahaha... Giselda. Mas o que tá a mascar alto? Já caiu... Já400 hein... Não, tocar aqui no front. Se vier um pássaro a passar ali, até pensar que aquela merda é uma merda. Eles deixaram uma boinha ao outro lado. Foge, foge, ele não sabe dela. A direita. Ai, ai! Staat ganhamos isto, eu não acredito, como é que ganhamos isto? Isto mereças tanolinho. Obam! E o renda espi, olha lá, Largo! Ele tem um chapéu de xerife. Cowboy Who's there? O caralho! Tu toca a ninguém! E agora? Mas só também ir buscar isso Cadê a show? Tu é que flotes O meu SC1A já tem 3 anos e já tá... Mano, esse rato é lindo Tipo... Eu é que flote Caga nisso, eu nunca mais vou trocá-lo Não é ruim O cara viu, macho? Sim, sim, ele tava lá ainda Eu tinha o olho de falcam que eu já tinha visto Ai, oh Sun Como tens noção? Que puto de drop A minha AW caiu direitinha mesmo nas tuas costas Encaixou Tchau Tchau